Música Último bloco da sua revista eletrônica, um grande beijo pra você que já foi lá nas nossas redes sociais no facebook.com.br Amazônia Agora e no nosso instagram, arroba Amazônia Agora. E neste final de semana foi o dia das mães, no domingo foi o dia das mães. E uma instituição daqui da cidade de Manaus, uma instituição particular, realizou uma grande homenagem ao dia das mães, regada de surpresas e até os pais participaram do grande momento. As mães que estiveram presentes foram surpreendidas com várias surpresas. Este ano, a festa foi um pouco diferente. Os alunos gravaram vídeos, onde mostraram todos os seus talentos, cantaram, dançaram e recitaram poesias, em homenagem às mamães. É porque ela faz tudo pra gente, né? Então ela merece um dia especial, porque ela faz tudo pra gente e aí ela tem que fazer as coisas dela, né? Ela que me criou, cuidou de mim, me levou a essa inteligência que eu estou hoje, né? E também ela gosta muito de mim. Precisamos aproveitar essas oportunidades especiais pra homenageá-las. Elas são tão importantes que Deus, quando quis vir à terra na forma de homem, veio através do nascimento de uma criança, vindo de uma mãe. Os pequenos arrancaram sorrisos e lágrimas de suas mães. Ah, é emocionante, fico muito feliz, tenho três filhas e pra mim é um dia maravilhoso. A harmonia, o desejo de estar junto e tudo isso nós sentimos quando estamos sendo homenageados. A festa foi para elas, mas os papais não ficaram de fora da confraternização e fizeram questão de prestigiar esse momento especial para a família. O pai está presente e mostra que a família está junto e está presente nessa parabenização das mães. Para a mamãe Marinês, a festa é uma forma de reconhecimento para mães e filhos. Cada ano tem uma surpresa diferente, cada ano a escola proporciona uma novidade para nós mães e eu fico muito gratificante com toda essa novidade que cada ano nos passam. Vovós, titias e todas as pessoas que ocupam o lugar de mãe merecem um feliz dia das mães. Em Manaus, dois escritores lançaram livros relacionados à sustentabilidade. A cerimônia aconteceu na Academia Amazonense de Letras. Os escritores Marcílio Freitas e Marilene Correa apresentaram seus novos trabalhos nesta sexta-feira na sede da Academia Amazonense de Letras. A obra de Marilene é baseada num conjunto com nove ensaios sobre o conceito e políticas ambientais da sustentabilidade. Que marca também a nossa presença no mercado editorial mundial, porque é uma publicação da Publish in America sobre sustentabilidade. O livro de Miguel e Sustentabilidade, de autoria do Marcílio de Freitas. E a nossa preocupação em trazer aqui a temática da educação e o empobrecimento no mesmo ambiente que nós estamos lançando a segunda edição de Metamorfoses da Amazônia. Então, não é só uma festa de livros, é uma festa de debate, é uma festa da cultura. O escritor Marcílio Freitas também abordou sobre sustentabilidade. A literatura gira em torno do diálogo entre uma criança chamada Miguel com o avô sobre a preocupação com o mundo que as pessoas querem construir. Essa temática vai atravessar todos os processos de discussão locais, nacionais e mundiais durante o século XXI. Ela se impõe porque ela tem conexão, tem articulações da ciência, da economia, da política, da religião, enfim, com a cultura. Após o lançamento oficial, amigos e familiares aproveitaram para pegar autógrafos. Sem a sustentabilidade nós não vemos futuro, o destino é autodestruição e não é o que esperamos e não é o que queremos. Daí o porquê é a importância de refletirmos sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e o que legado deixaremos para as gerações futuras. E assim nós encerramos o programa de hoje. Amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia. E aproveitando a oportunidade que eu estou aqui no CSU do Parque 10, eu vou caminhar um pouquinho aqui, conhecer o local. E você é o nosso convidado especial para estar conhecendo também. Um grande beijo para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho